Já está na hora de você viver essa experiência também e finalizar uma faculdade preparado para o mercado de trabalho na profissão que realmente tem a sua cara. Desde o começo foi sempre muito intensa. Eu senti que eu estava no lugar que eu precisava estar. Testar os meus conhecimentos e testar para saber se aquela área realmente era a que eu queria seguir foi imprescindível para a minha formação. Com a Uniamérica Descomplica, você estuda fazendo projetos reais, que valem como experiência profissional para o seu currículo. Antes mesmo de se formar. Top, né? Eu acho que isso foi um divisor de águas. Eu acho que se não fosse dessa forma, eu não veria as competências que eu acredito ter desenvolvido. Os projetos que colocaram a gente na prática com alguns temas vão fazer de mim, com certeza, uma psicóloga diferenciada. Bora viver a experiência de estudar no Centro Universitário, número 1 de pós. Inscreva-se agora para o vestibular pelo site uniamérica.br barra vestibular. E chega de esperar, só vem! Obrigado! 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 Obrigado!